E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, irmão Sulogadê, se inscreva no canal, ativa o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, ABCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, irmão Sulogadê, então bora lá reagir às batalhas, bora, bora, vai deixando o like, inscreva no canal, ativando o sininho, bora, 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 bora. Tá nesse tempo, no flow, cê não arruma nada comigo, eu não sou o Pedro Tric, é o João Pedro Treck. É o João Pedro Treck, só que calma que o Breno nos cobra, você é o João Pedro Treck, o Tricky, só que eu não importa porque eu faço minha manobra, você falou mano, até que eu mudei, sabe que eu joguinho agora, cê virou freguês, parou de batalhar e eu continuei, é pra fazer tudo aquilo que você não fez. O que eu não fiz, levanta guarulhos, levanta os amigos, levanta minha game TBDA, ITF, MS, eu tenho tudo aquilo que cê não tem Meu Deus do céu, o que eu não fiz, o que eu não fiz Sabe por que os freestyle e os vemos? Sabe qual a diferença pra mim entre eu e você? Eu se inspirei o Breno E o Breno se virou o Jota quando chegou e quando não tinha um rival Quando em todas as batalhas de dupla a gente se trombava Quando trombava até no individual O que eu tenho que você não tem? Calma camarada que eu vou causar seu fim Cê tem todos os títulos que eu não tenho Mas eu ainda tenho uma fita, ainda acredita em mim E essa é a nossa semelhança, eu acredito em você Mas pra eu fazer sucesso antes de acreditar no Jota Eu acreditei no JP Porque não tem como você puxar algo pra cima Sem você sair do esculate Eu sou um navio, eu não exclui ser âncara Porque eu fuduei sem levar ninguém para baixo E não que isso seja necessário Às vezes quem tá comigo também vai pra cima Às vezes também não consegue salário Eu lembro que você falou até de barras e barras Calma que eu mato o JB Contra o Breno se é barras e barras Então vai fazer freestyle na fábrica da Nestlé É um jogo tipo gário com canucano Eu sou Mário, tronca não Eu preferi ser o Wii e o Wii O que é que o Breno vai pra mim ser idiota No primeiro parte falou que ele faz manobra Joinhas e joinhas eu trouxe a manopla Cê trouxe a manopla lá do infinito Só que eu vou fazendo, essa rima não traia Então cê é o Thanos que tá portando joya Lembra que a voz pra quem cê perdeu? Eu tô portando chiaia Cê vai ter que sacar Camarada que eu já vou fazendo Agora cê virou entulho Muito da hora a fabricar de chocolate Toma aqui seu bilhete premiado pra Guarulhos Um, dois, dois Jovem é com você vou dar a vida Porque essa parada a minha pipete não deixa a cabeça baixa Eu tô me sentindo no fim toda batalha que eu colo Só que com você vou ativar a quinta marcha Porque tudo que eu posso nessa batalha Você tá entendendo que hoje eu vou tomar posse Tô expulado de branco humano Hoje eu uso tipo meto um forte Posse eu não tenho, não rima bem Por isso que hoje você botou Nessa batalha cê até tentou Só que de mim hoje cê não passou Quem tá volando é o cara que bateu E o melhor de todos ele solou O que hoje veio mó bolado Ele vai dar uma surra nesse tal caidou De mim você não ganha nunca Que eu tô tipo na marcha jet Que eu tô pronto pra bater esse pivete Que só fala merda na internet Aí meu mano pra mim você não tem brilho É natural Essa merda que você tem pra mim é só glitter Então fala que você tá na final Mas que pena para o tu amar no seu twitter Cala boca mano sobre o twitter Com certeza eu nunca vou falar que eu perdi para o Tonhão Você falou que você é Luffy Só que você tá sentindo que Japones fez a sua criação Eu tô Luffy como o Japão Indo já pra parar o Tonhão Sendo um Luffy ou sendo um Tonhão Sua melhor obra-prima saiu da minha mão Por isso que é muito fraco Eu garanto que cê não é meu parceiro Falou que vai encantar cinco machas Mas você vai ter que sair da ré primeiro Você não entendeu que você é fraco E o seu carro não é dirigível Você tem um carro e eu tenho uma bicicleta Porque a minha perna sempre foi a melhor combustível Eu vou te amar só na verdade Esse cara aqui nunca perfeitou Assim como você eu tô dando a vida Mas com terceira eu não vou tirar a sua Eu sei que você é um oponente forte E que você rima bem Eu vou te ganhar e vou te treinar em casa Pra você voltar preparado e ganhar semana que vem Nos mostraram que rimam forte Mas infelizmente trombaram nós dois Isso foi falta de sorte Vocês já se mostraram que não tem o porte The King or Fighter é rei dos lutadores O CROI e o Prado são os reis da Norte Por isso que hoje no beat o CROI já te batia De fato sem alarde Vira um Mortal Kombat Ou Kombat Mortal Morte do Protagonista Sejam bem-vindos Espetáculo Norte do Antagonista Cê perdeu de novo Cê perdeu de novo Meu salário é um volvo Cala a boca a tuta cê baba ovo Tá pensando que você é monstro Isso aqui é o Mortal Kombat Já tomou um Fatality antes da luta acabar Até quando eles se desrubam Se desesperam no verso Por isso que com pessoa igual você Jota eu nem converso Eles sempre desesperam Agora eu explico pra vocês Esse tal é o melhor de Brasil Precisa falar na minha vez? É porque cê tá na minha vez Isso eu quero o seu melhor e o entretenimento Cês falaram mano sobre P2 Nós é clássico tipo o Nintendo Eu passando a sepsa para a ruga Porque a marca assim vem com o tempo Mas com a pré-potente igual você Prado Responde com o medicamento Oi Rugal Dois caras precipitados Vão morrer agora e ser julgado Por a própria palavra que eles falaram Cês tá achando que o bagulho é bom Da hora legal Cês morrem de empalo Ah Rugal Tá da hora legal Cês esqueceu de ouro endemoniado Que tá no canto do jogo Meu parceiro mete o louco Vários personas cê pode falar Quantas vezes cê zerou esse jogo Cê tá achando Que o fliperama Tá na sala da sua casa de estar Leva mal não cuzão Se eu jogo cê pode ter mais 10 ficha pra jogar É Porque se o assunto é rima amigo Não existe mega sorte E quando o assunto é clima amigo Tem que pensar de nós faz chover Faz chover cê não entendeu Porque sua rima mano é só suporte É tipo Play 2 Porque começa na Matrix Termina na Norte Tipo o menor da Bahia Falou da Brasilânia Quebrada que cê não quisaria Notas quebradas que você não conhecia Vai se manifestar em ótimo de geografia Eu vou te manter E você não se ilude Pela tua terra E pelo meu sub Tu és azul na noite E você não se ilude Vou arraixa seu corpo Até a fábrica cultural da juventude Mas que o meu PC Ele é o cara rindo Pois que diga o que eu faço E faz o mesmo que indigo Conheço várias quebradas Que situação Pois aonde eu rindo Eu levo o lugar no meu coração Seja a vaga na santana Seja lá ou na roda Mas chupe Seja o veto Seja a frota Por isso que não me tapa E hoje já vencido em vocês É uma eternidade A morte do japa A morte do japa Você não é eternidade Forando batalhas Que você não ganharia Tem o fábrica S E a juventude guia Hoje eu ganho a norte Levo a morte pra Bahia A juventude japa Não é muito o único Pois pensa que batalha Só se resume a título Por isso que eu sou em quebra Eu não ganho Mas eu sempre faço as divas Que tudo é necessí Eu falei que eu fui Da juventude campeão E da S Pois a voz só é No meu coração Você não entendeu Eu mando sim Sempre falo dos títulos Pois títulos Importante pra mim Não importa Vem pra você E fazendo suporte Hoje você vai perder Aqui na batalha da norte Por isso que eu vou Por hip hop Eu não ganho a batalha Mas quem me ganhou Foi o hip hop Aí volta do céu Mas que fuder Quem ganhou é o hip hop Olha só Que que dá clichê Eles só tem Verso no tempo passado É melhor agarrar a carreira E voltar para ser jurado Eu volto para ser jurado Eu não sento na cadeira Descendo o voto em segunda Descendo o voto em primeira Descendo no terceiro O que que aconteceu Na conta E todas as voltas O japa perdeu É o trio que gosta de encaixar no beat Mas pra mim eu acho isso comum Nós somos o trio que gosta de fazer algumas rimas Sem rimar pra ti Não se encaixa em lugar nenhum Só dentro da roda Quando o beat estrala Se você não entendeu Por isso nem sabe Você bateu ruim Ao invés de fazer o teu gol Não tá entendendo Eu bato na caixa Cabeça e gol grave Nós é o trio que gosta de vir aqui Rolar na batalha E fazer algumas rimas Esse é o trio que só fica mandando um for Pra ver se a plateia Coloca a mão pra cima Só que o conteúdo é o arrimar da hora O flow passageiro Porque o flow é legal Flow nunca vai ser conteúdo arrombado Por isso que o Julio Camp Nunca vai ser Mano Brown E o que? Eu pergunto o porquê O reataque com certeza vai acontecer Grita para o flow Pra encaixada Fala o wow Mas essa porra desse flow Nem é difícil de fazer Você tá vendo Como que acontece Por isso que o Big Mike Sempre vai passar a maior ideia O problema de você É que você não foca na rima E você só é famoso Pelo onomatopeia Onomatopeia que é o Acabou a sua vez de vencer Por isso que quando eu rima eu pego o microfone E ela é como uma espada que passa e corta você Então demorou Não tô entendendo nada Eu te falo que esse é seu erro Continuem assim Encaixando no beat Enquanto eu encaixo o corpo desses três otários No enterro É Realmente esses caras eles são fracos Eles só vão rimar com a onomatopeia Mas é difícil batalha com MC Que só grita E não manda uma ideia Mas já que é pra gritar Então A-E-I-O-U A-E-I-O-U Breno, JP e Vic, isso mesmo Vai tomar no cu Mas a Kima foi uma bosta Cê não animou essa festa Então você tenta vir fazer o flow Só que infelizmente essa Bandilari não te resta Nego não me testa Eu invado o CPC Heroes, heroes, heroes Mano, brau Nunca vai se ele põe o beat e mato Heroes, heroes, heroes Por e falar de futebol É que cê sabe que a rima é verdadeira Na minha vida eu sei que eu tenho que ir em campo Se um dia eu passo na peneira Então cê sabe que aqui na sua frente Com esse microfone Esse é o seu problema Se eu passei na peneira Eu faço o gol Eu faço valer a pena Eu me sinto Hunter x Hunter É por isso que eu sou o Mano Under A gente não é o trio do flow A gente já ganhou do trio do Black Panther Fica calma aliado Cê tá parado Sabe o que eu vou te dizer O Lumpump não é o Mano Brown E o Pato que nunca faz gelo JP que vai bater Que vai travar Vai desenvolver Que grita Ah, que grita É que vai matar E cê vai perder Cê vai acabar Cê vai correr Vai ter ama Vestido de break Agora é Agora é Vestido Lembra o nome do cara É JP, caralho Não sei se tem mais Mas cê vai apanhar Ou você vai aprender O nome do trio é Breno, Zick, Vi e também JP O assunto era até futebol Então agora eu rimo pra vocês Nessa batalha não é super 11 Ganhamos Hoje é o super 3 Nessa paciência Cê não é referência Não bota a sua essência Você falou que você é um carrinho É de controle remoto Porque você até acelera Mas não tem eficiência E no carrinho Eu não tenho habilitação Até porque, mano Você nunca me afeta Você falou que você capota O meu carro Nós deve quebrada Nós capotamos Mas não breta É Assim que você é um tubarão E eu vou te explicar Por que cê tá aqui no meu foco Sendo que eu não tenho Habilitação pra carro Se for nas quatro rodas Que eu tenho moto E eu prefiro mais a moto Cê tá ligado Aí tubarão E hoje você não aguenta É porque o AJ parece a BMW Funtline na sua cara Mandei mais de 1.200 Você tomou carrinho Porque você tomou cumprado Cado Não aguenta falar muito Que eu sei que eu sou Então você tá desqualificado Se você não morrer de hemorragia Cê vai morrer de desgosto Eu não sou quem quer Vem pela batalha Mas eu vou literalmente Te tirar do seu posto Me poucas Eu não me importo Tá ligado que eu sou diferente Você é um breakout Eu vou fazer um burnout O opacão vai ser na sua mente Uou Que eu não me importo com nada Hoje eu deixo na rua empilhada Onde tinha espaço E tava vazio Hoje eu lotei a minha sala Eu lotei a classe da sua escola Tem vários alunos me assistindo E é por isso que você não tava me assistindo errando Porque eu sou inspiração dos meus meninos É, é, vai deixar 3, 2, 1 Rima Mas eu sou menino Só que agora sabe o rimo Sinceramente sabe que isso é perto da garância Tem uma diferença Porque o breakout faz para a criança Porque toda criança só não é esperança Você tá falando Até que tu blackout Sinceramente o seu versáculo nunca o doce Você falou de blackout Você vai ao nocaute Eu toço blackout Mas eu que exalo a luz E você fez o rimo Sabe que eu declino Não vai ter como você me falar Você tá falando até de escola Sinceramente sabe que nessa escola Você vai reprovar Até porque Não vai ter como Sinceramente Sinceramente você sabe que agora eu vou dizer Se eu for dar o meu filho na sua escola Ele vai ter discurso de aprender com você Porque você fala muito Mas pouco você faz Você tá rodando Na minha frente mesmo Você tá achando Aí meu parceiro Que eu tô perdendo Eu já faço a rima meu parceiro Você falou que é o prado E você é o inimigo Aqui eu vou além Parceiro você pode ser o bravo da norte Só que lá na zona seu otário Você não é ninguém Uouuuu Eu me sinto tranquilo e atiro Por isso que escuto essa parada E agora eu miro Na ideia eu nunca retiro É o bigão virar o mic E hoje você apanha Até cê volta a little Tipo o Stout Little Cê sabe e não esqueça É um ratinho Skatista com shape na sua cabeça Só que você sabe Que desdobra manobra Já que é um rato skatista Você perdi pra essa cobra Que rasteiga no chão Por isso que essa visão Só que você não me confunde Que eu não sou verminão Eu tô muito massa pra leão E ser dentro da minha savana Porque eu sou iogue Minha mãe leou a baiana Então agora se engana Já que sei que é um freestyle O meu é foda Então aqui não reclama Fique mais que cê sabe Que eu te guardo no poço Então manda sua anima Que eu cortei seu pescoço Sua mãe leou a baiana Você é o leão baiano Eu sou o tigre Porque agora eu te cedeceu Pelo cano É por isso que eu tô te falando De rato eu viro O ratatou em sua cabeça Eu já tô dominando Eu já tô tranquilando Eu já tô comprolando E não é pela batalha Pelo vil ou pelos fãs Você falou que é um rato skatista Pode ver que eu tenho Mais de mil impremiações Lá da fãs Então tô preparado De big hop sabe Até na sua mente Eu vou fazer um health cap E literalmente Cê não veio de tocobunket Quando encaixa o skate Na sua mente Fez o cranket Tá vendo só como é fácil Fazer isso Ter feito uma área Igualzinho o Cássio Você é a cobra Que rasteja E eu sou o barco Que vai à distância Não fica a mariveleja Por lá que você é a cobra Encontrou sua espécie Porque infelizmente Quando a cobra Vira o verme Ela mesmo apodrece A tarada não de modo desafio Mas não me sinto desafiada Até porque é nóis que começa Já que vocês tem medo De dar a cara a tapa Tá tranquilo Eu vou doar aqui O nome da city no mapa Cê me encara Mas eu não tenho medo Até porque nem cara de malvada Realmente não é desafio Eles resolveu dissapar a gente Só que aqui na frente Não importa Porque pra mim Cês nem é um oponente Porque na verdade Sabe que eu mato Na verdade é rima Que eu bato Eu não vejo como oponente Porque o freestyle De vocês é fraco Da hora mesmo Eu te falo agora Que cê não sabe De improvisação Supremo é a cima Que eu mando Porque o seu nível Sempre tá no chão Acha que é bom Cê rebolado Eu te falo agora Não é Billy Bombão Cê não é Billy É cabeça de masca Eu te masco Cê fica no chão É Billy Bombão Realmente a rima É encaminha Porque na verdade Vocês não é bomba Na minha frente Cês tá só biribinha Demorou Demorou aí Satisfação Certo Norte É assim ó Falou que minha rima Vai ficar no chão Esse papo é de vacilão Eu vou mandando Meu verso E o responsa Certeza que eu vou Mandando a convenção É que eu tô Tipo deitado no chão Com a rima verdadeira Mas não é porque eu Cai na guerra É que eu tava mirando Deitado nessa trincheira Claro que ele não é Billy Bombão Até porque é sensacional Fute falou que nós é birimbi Eu tô mais Para rojão de natal Vocês não tá entendendo Vocês querem expor ao ridículo A gente não é MC Ainda bem que isso é recíproco Agora eu mando a proposta Eu sou homem que atira pela frente Eu sou cara que atira pelas costas Por isso eu vou te mandando Agora a Lili nunca vai ter resposta Então não é biribinha Soltar o rojão Porque na quebrada Chegou aquilo que a gente gosta Chegou aquilo que a gente gosta É desse jeitão Porque agora Cês vai ter que segurar a resposta Desse jeitão Cês ainda vem falar Que nós é birimbinha Você tão mais chato Que o menor estourando bomba Na casa da vizinha Ai, 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 ai Vamos, irmão Nunca pariu Você errou a prova Outros escutaram bem Que esse cara falou Que ia enterrar o meu corpo nessa cova Só que tá de vacilação E tô controle às emoções Eu nunca vi nessa vida Um curino entrega A cova dos leões E Domaro pega sua visão Você falou perto improvisado Ele disse que era o Romário Só que eu sou um terror desvogado Cê me entende que é que eu te sou Porque eu já tô no top solo Você é Romário Não tô bebendo as rimas Que eu toço Eu carrego no colo Calma no colo Calma como se fosse até um bebê Minha rima um bebê Ela que eu faço É a nova que eu faço por ser Por isso que a fala assim Sabe que o freestyle aqui é conduz Realmente minha rima Eu odeio o seu grafito Do freestyle eu dou a luz Por isso Eu vou te dizer Como se agora eu vou te explicar No final é como os leões Na batalha cê veio falar Mas entenda que é agora Mato você da sua casa Cova dos leões Cê morrendo igual que faça E você é a voz Eu é o Scar Eu ativo o Scarface Cê acha mesmo que cê vai ganhar E não falta igual o Leite Você disse que era um bebê Antes de dar sua time de fim Já que era um bebê Aproveita e demora nove meses Só que também ative o Scarface Eu faço o oiço Que se ouve e se surpreende Já que é Scarface assim Cê é o último My little friend Por isso agora Fala agora Fala agora do verso Você teve um verso bom Pena que não é o Lucas Carlos Eu não sou o Lucas Carlos Mas eu prefiro o BK Por isso que Pia Broca bota o 7 Isso eu posso até se ilusionar Solucionar Não pega nada Essa aqui é a levada Já que é o Lucas Carlos e o BK Eu despiei dessa só decorada Não, 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 nada Tá travando na frente Eu já me ouvi Porque ele é para que eu não Isso não, meu proponente Essa aqui é a parada A manquia agora no final Eu falo aqui é o ritmo Eu quero que se foda Eu preciso da broma Me juntei seu cabarito Falou de adversário Então eu posso te falar Sem te subestimar Mas conheço bem O neve que o Paraná Poderia mandar até o Tuba Rua Pidala No oficine Mas mandará um eu E se possa achar Que vai ganhar de mim Quem acha que vai ganhar de você Coitado Realmente mano Eu não te bater Tem o dizim Tem até o ala Tem o Lauro que venha de lá Já você não é o melhor de SP Porque você veio desmerecer Pá Eu já te falo Pá Fazem Porque teu nome é diminutivo E termina com M Igualmente ao teu fim Pois o teu freestyle não vem seguido Por isso que eu sou um cara contente O seu nome termina com N O meu com A Porque até na Flabeto Eu começo na frente Já você é um MC fraco E eu me destaco Pois não tem um incentivo Pra matar puta Vem que igual o seu frio O seu nome é no diminutivo Escolho um nome e escolho uma frase Pois meu freestyle é construir e conhecer Diferente de você Que pega o mic pra mandar rima clichê Com ênfase só com suporte Eu te mato na na rosa ou na norte Pois o azar é que é desafio E pro desafio Eu vim com sorte Bom, você veio com sorte Desafio é a morte Por isso na frente você deve Como você fala que seu nome termina com A E também termina com N Pois é Vinicius ZN Você tá entendendo Que você é muito horrível O meu também termina com N Mas é a mesma legra Mas não mesmo nível Cê tá entendendo Eu tô acima Eu pego rima Trago uma disciplina Eu tô no clima Eu vim te matar Como se isso fosse adão Mas te assina Pois o tabi tá tipo lá no Japão Ou eu tô me sentindo tipo na China Você tá me chamando Aceitão pra rio Agora estourou a bomba Tira o cima Tá entendendo Isso é uma construção voar Hoje seu corpo voar Eu levo ele para São Paulo Eu te enterro dentro dessa Terra da garoa A guerra da garoa Ou a selva de pegra Parabéns Cê me desafiou E fez todo um escarcel Só pra mandar essa merda 3,2,1,1 Olha a Maria que mata MC Acabei de ouvir Tão firmeza Vou trazer a prova disso Nesse fim Ah então Ah questionamento Que eu faço aqui Cê vai me matar de quê? De rir? Eu me enxar no Kinga Vou te matar de rir Igual a bomba do Coringa Você vai dar tanta risada Que vai escapar sua cipa 3,2,1 3,2,1 Rima 3,2,1 Rima Ela fala do Coringa E a rima não é vitrine Entendi Essa é a Maria que não vive Assiste filme Vou Eu mando a realidade Verso, converso, ataque, resposta de verdade Não parceiro Eu faço improvisação Minha vida é rima Ela não é de atuação Mas atuação de mandarima Mal que se fudeu Cê não percebeu Já era crau Que cê perdeu Uouuuu No momento Achar que cê era boa Eu perdi muito meu tempo Uouuuu Na essência Eu perco meu tempo E você ganha experiência Uouuuu A minha vivência Não é por você Porque Tchonel é falta de inteligência Mas cê entendeu Realmente essa fosta Cê perdeu muito tempo Mandando essas imabostas Uouuuu Mas pra quem tá moscando Eu vou mandar o quê? Até porque meu mano A rima são vários focos Nunca ouviu Não jogo pérola aos porcos Uouuuu É uma pessoa que rima Por isso mesmo Que eu venho aqui Faço chacina Só que parceiro Eu venho e mando meu free Pelo visto cê esqueceu Que que é ser um MC Fala de Ben 10 e trouxe assunto na ponta da caneta Mas que se foda pai eu tenho muita letra Isso é Ben 10 Porque tu não é eficiente Vira o XL8 e sai correndo da minha frente Rala sua boca Cê vai virar pesunto Isso era Ben 10 Mas eu vou mudar o assunto Porque cê não tem rima Cê brinca de penteca Quem nasceu o Ben 10 Não vai ser ponteira negra Vai deixar? Uai! É ponteira negra, tudo bem Só que na batida pode ter certeza Mano que comigo é versiprosa Ah! Então porque eu pode ter certeza Mano que quando eu to rimando A vaibie é mais gostosa Você é ponteira negra Mas a sua rima é vergonhosa Ponteira negra é o caralho na minha frente Ponteira cor de rosa 3, 2, 1 Sem só falar de Ben 10 Só que eu já te bati Vocês querem virar um monstro? Quando vão virar MC? Vocês precisam de um relógio? Então tomem esse aqui Aos 13 anos eu fazia rap Porra, eu sou um monstro desde que eu nasci Com 13 anos fazia rap Tu não faz mais que é tua obrigação 14 de idade peguei minha mochila E fui trampar rimando no vagão Falou de Pantera, não se define Pantera negra, Pantera branca Tá rimando no teu time Cala sua boca que eu tô início ao fim Black Pantera já vi Melhores MCs mirim Nem lê no William V Pois minha rima é verdadeira O que eu fiz com a minha idade Cê não fez sua vida inteira Vai deixar, vai deixar Ah, 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 ah Quando que eu vou virar MC? Tudo bem que eu faço assim Até porque, mano, eu não vi MC Porque eu já nasci assim Pantera negra Você não gera lavanda Aqui do Osainha Osainhas de Wakanda É, Pantera negra Isso é um fato Nós somos vingadores Esse é seu ultimato Ele é o Pantera negra Eu sou branco Seja breve Quer marreta da do Thor Um porradeiro de leve Aê, os MC que não tem flow Reclama do meu Quando acerta a flowzada Certeza que cê se fudeu Esse daqui não rima Só que vim desmerecer Eu me destaquei pelo Detroit E esse arrombado aqui pelo quê? Barro blindado Fuso pio alto Eu me destaco Ó seu arrombado Eu não me destaco Pelo amor de Deus Olha aí esse frustrado Nós não se destaca Eles querem falar que nosso trio não é forte Campeão nacional E maior campeão da Norte O maior campeão falou até de fuzil Aqui nessa linha eu sei que todo mundo viu Pro alto, sabe o que eu quero? Seu vacilão não é um fuzil Pro alto, artista levanta a mão Artista levanta a mão Isso é incrível Só que o que eu queria mesmo do seu trio É que vocês abaixassem o ego e aumentassem o nível Por isso que infelizmente Eu só é sujeito homem Eu falo que é metaforicamente um fuzil Pra cima seu microfone O império contra-ataca O maior campeão e o maior vira casaca Cê não era vazio Rimando pelo povo Bota a peita do boca Pra eu te espancar de novo Não vou botar do boca não Senão o Corinthians vai voltar Vou voltar cinco anos Pra ter que te carregar Aê, JP, qual a sério, ô meu mano Relaxa que eu já levo na BD há sete anos Mas ela ainda nem chegou Então nessa rima Cê se precipitou Você tomou no cu Casimas que não capem Meu iPhone é branco O resto cês já sabem Ai, caralho Esses comédia na minha frente Pelo jeito ele só ramelou Quero se pagar a BD há cinco anos Foi meu parceiro que te carregou Bitch, conta o dinheiro pro dinheiro Traz o melhor de Guarulhos Pode trazer o Barreto Bitch, pra mim esse cara Cê sem visão De preta não é o poço A rainha do caldeirão É que você sabe Que a mente é esperta Usa a camisa do boca Pra combinar com a boca aberta Pra mandar rima Por isso que vocês são arrombado Você é a rainha? Ele falou do pau dele Não respeito do seu lado Por isso que agora eu falo, mano Veste o gigante perfeito Está um Já que seu pau É preto e grande Dobra ele pra trás Enfia no seu cu Pra mim isso é recalque Você me carregou na cinco Quem ganhou do crauque? Quem não perdeu o round? Então toma essa resposta Esse ano Eu carrego o seu nacional Na minha sota Hoje o nacional Calma, calma, calma Agora vocês estão me ouvindo Nacional eu já ganhei Ele tava me assistindo Aí ele fica brabo E emocionadão Eu não sou o seu rival Eu sou a sua inspiração Fechou! Isso é noite, caralho É sério Você não mandou uma rima nova Você chegar atrasado Pra agora tomar uma sova Se acha o melhor No sentido estético Porque eu sou o quarteto fantástico E você é patético Não rima nada Pode tentar Que eu sou monstro Que vai voar na jugular Você trouxe eles Você deu sua vida Eles miraram no Power Rangers Eles aceitaram os chiquititas Não vai além Se é chiquitita Sua mente ela mexe bem Por isso mesmo Que você já para no chão O Liu Vi especialista em vacilação Pra você não entender Que isso é animal Eu cheguei atrasado Porque o melhor vem pro final Pra você entender Que aí mais cancara No final o tic-tac Tá batendo na sua cara Tic-tac é um caralho Meu mano é sem caô Vai precisar de tic-tac Pra anestesiador Tá achando o que? Capacho Esse palco aqui é muito alto E seu talento tá lá embaixo Mas não ganho round Talento embaixo Porque eu vim do underground Por isso mesmo Que eu rimo no instrumental Sou underground Não preciso fazer você de degrau Sou underground Mas eu faço rima de Detroit Eu sou a Maria Sou a rainha do tic-tac Se achar o melhor aqui na noite Esquece aquele aplicativo No pescoço Mas só cortem Falou de tic-tac na trilha Lá que eu tô pagando As contas da minha família Por isso mesmo Entende a poesia Não fala do meu corre Que nele cê não sabia Palmas pra ela Meus parabéns Ela só conseguiu correr Crescendo nas costas de alguém Sem precisar de costas Se prepara Minha palma é diferente Vem no mic Porque minha palma vai na sua cara Nas costas de alguém Fala pra Maria Se não fosse o Samuel Ninguém nem te conhecia Esse é o MC Que não encaixa na base E o Liu vi conhecido Por morrer em primeira fase É isso rapaziadinha Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Se inscreva no canal Ativa o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo Aqui no canal Rima Slow HD Todo dia vai ter vídeo novo Aqui agradeço você De coração Então é isso rapaziadinha Vai inscrever Deixa o like Ativando a série Tamo junto É nóis Falou